Boas pessoal! Hoje vim aqui à Vila da Batalha, a minha terra natal, a vila onde cresci. Embora não tenha vivido aqui, a minha casa ficava a cerca de 1 km de distância aqui do Mosteiro da Batalha, numa população chamada Jardueira, e eu não vim aqui só para vos mostrar o mosteiro assim numa visão geral, mas sim para vos mostrar um pormenor muito interessante que se encontra numa das paredes do Mosteiro, ou numa das faces do Mosteiro, virada para a Praça Mousinho de Albuquerque. Esse pormenor são buracos de bala, provavelmente mosquete já bastante antigos. Poucas pessoas conhecem esse pormenor. Eu posso-vos mostrar a Praça Mousinho de Albuquerque, que é esta aqui. Praça bastante bonita e agradável, onde existem umas planadas para passar uns bons momentos numa tarde encelerada e ver quem sabe umas cervejas. No entanto, vamos ao assunto que interessa, que é os tais famosos buracos de bala. Nesta parede aqui são observáveis vários buracos que eu estou a apontar com o dedo. Estes buracos são buracos causados por um projétil de uma qualquer natureza. Se observarmos mais atentamente, particularmente neste buraco aqui, pode-se observar claramente que resulta do impacto de um projétil. Ou seja, o projétil embateu no centro do buraco, deixando uma marca distinta de um projétil esférico e fez estilhaçar e saltar fora a pedra calcária à volta. E este padrão repete-se em todos os buracos, todos estes orifícios, aquele ali em cima nota-se particularmente bem a zona central de impacto do projétil. Estes orifícios repetem-se de forma sistemática nesta parede. Ou seja, todos estes buraquinhos que aqui vêm, são todos da mesma natureza. Existem várias teorias sobre o surgimento destes buracos aqui, destes buracos de impacto de projétil, de bala, aqui. Quem me mostrou a existência destes buracos de bala foi o mestre Alfredo, que eu gostava de ir observá-lo a trabalhar a cantaria da pedra nas antigas oficinas do mosteiro, que ficam nas traseiras do mosteiro. E um dia ele disse-me, ó Pedro, porque é que eu tenho uma coisa interessante para te mostrar ali ao pé da praça Muzinho de Albuquerque, anda comigo. E eu, claro, filho curioso, miúdo, peraí que uns 10 ou 11 anos, e ele mostrou-me estes buracos de bala. Eu na altura não acreditem muito na história, aí pensei que ele estivesse a brincar comigo, mas, alguns anos mais tarde ao observá-los melhor, constatei efetivamente que se tratam de buracos causados por um projétil. A teoria, aceite, ou pelo menos que eu já ouvi falar mais vezes sobre estes buracos de bala, é de que se trata de alguém que andou por aqui a fazer tiro-alvo nas paredes do mosteiro, com um mosquete. Acho essa teoria pouco provável, pelo simples facto de os tiros não estarem agrupados. Ou seja, eles estão concentrados nesta parede, em toda esta área. No entanto, quem faz tiro-alvo sabe muito bem que, se existisse aqui, por exemplo, este buraquinho aqui que aqui está, se eu quiser atirar este ponto múltiplas vezes para acertar em um alvo que ali está marcado, eu vou ter vários orifícios de impacto em volta desse local e tal coisa não se manifesta aqui. Os orifícios estão espalhados de forma aleatória pela parede. Isso coloca um problema. Então, se não era alguém a fazer tiro-alvo, pois o padrão existente dos orifícios de impacto não reflete esse comportamento, o que seria? O mais provável era que se tratasse de alguém a caçar pombo, porque existiram muitos pombos, existia uma praga de pombo aqui no mosteiro nos finais do século XIX e no início do século XX. Essa é outra das teorias aceitas para explicar a existência destes buracos de bala. Aqui nesta parede existem mais, neste lado, estes aqui um pouco mais bem agrupados, estes 3 tiros aqui. Temos um em cima, outro aqui em baixo e outro aqui deste lado. E pode-se observar que, sendo estes buracos provocados por um projétil único e de calibre bastante grande, poder-se-ia dizer que, pelo menos este aqui, ao ser observado, no mínimo um calibre 12, é pouco provável que caçassem pombos com uma bala só, por duas razões simples. Primeiro, é muito difícil acertar numa ave tão pequena como um pombo, porque não é propriamente uma avestruz, com um único projétil. E qualquer caçador sabe que se utilizam cartuchos com múltiplos projétil, com chumos, para caçar aves por causa disso. E também porque depois de uma ave ser atingida por um projétil tão grande, sobraria pouco dela para se aproveitar. E agora eu vou introduzir a controvérsia. Eu vou introduzir a controvérsia por uma coisa muito simples. Visto que eu não acredito que isto fosse tiro ao alvo, nem alguém a caçar pomos, porque não há mais buracos de bala desta natureza, ou pelo menos eu ainda não encontrei mais nenhuma das paredes do mosteiro, cheira-me que isto é o local onde alguém esteve encostado e foi fuzilado durante as invasões francesas. Se repararmos, o patamar de elevação do terreno aqui atrás da praça, e se eu aqui me colocar em cima, se este patamar terreno da praça fosse, isto é só uma hipótese, o nível original do terreno, e se alguém estivesse encostado ali àquela parede para ser fuzilado, os tiros estariam mais ou menos alinhados. E não é muito difícil de imaginar um pelotão de fuzilamento aqui colocado, uns condenados ali encostados àquela parede, e um oficial se abre na mão a dar ordem de fogo. Mas pronto, isto é só uma teoria e há uma curiosidade aqui sobre o mosteiro da batalha. Espero que tenham gostado deste vídeo e fiquem bem e até à próxima. Obrigado pelo vosso tempo. Se gostarem do vídeo não se esqueçam de colocar um gostosinho cá em baixo, ajudam bastante a motivar-me a continuar a trabalhar com os meus vídeos. Fiquem bem!